Fala galera do Estádio Tricolor, beleza com vocês? Mais uma vez eu aqui, Leandro Bueno, trazendo notícias do São Paulo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje eu vou comentar sobre o pré-jogo da partida de amanhã entre São Paulo e América, no Morumbi, às 4 horas da tarde. Fica ligado aí, galera. Galera, antes de mais nada, quero agradecer a você que está assistindo ao vídeo, você que assiste aos nossos vídeos aí, e você que está chegando agora, não conhece o canal, se inscreva aí, dá essa força, galera. Se inscreve no canal, clica aí no curtir e ativa o sininho pra receber notícias do São Paulo em tempo direto, né? Tô sempre postando aí notícias aí. Beleza, galera? Se inscreve aí. Então vamos lá, galera. Vamos falar então sobre a partida de amanhã entre São Paulo e América, no Morumbi, às 4 horas da tarde. Partida que terá transmissão pela Globo, pelo menos em São Paulo é a Globo que vai transmitir, e pelo Premier também. O São Paulo tem alguns desfalques, galera, é verdade. Já vem da última partida, depois daquele empate horrível, né? Mais um empate, na verdade, né? Mais pontos perdidos, o São Paulo adora empatar. Não sei o que acontece no segundo tempo, o São Paulo morre. Não sei, a gente discutiu na live sobre isso, né? É impressionante como o São Paulo morre no segundo tempo, cara. Primeiro tempo, massacra os adversários. Foi assim como o Corinthians, Ceará, Fortaleza, o Havaí também. É muito bem o primeiro tempo. Segundo tempo, parece que não existe mais aquele São Paulo. Parece que saiu os 11 e entra outros 11 em campo. 11 zumbis ali, né? Parece o Resident Evil ali. Só zumbi no segundo tempo. Tá louco. Então, galera, o São Paulo já tem alguns desfalques que a gente já sabe. Que é o Gabriel Sara, o Nicão, o Alisson, o Thales Costa, o Arboleda, o Igor Gomes, que tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tem gente que diz que o Igor Gomes, no jogando, na verdade, não é desfalque, né? É um favor pro São Paulo ali, é desfalque pro adversário, na verdade, né? Alguns dizem aí. Mas vamos, o moleque corre. O Rogério Senna gosta dele por causa disso, né? Porque ele corre o tempo todo e tudo mais. Vocês concordam com isso, galera? O que vocês acham do Igor Gomes? Comenta aí. Mas então, dito isso, galera, o São Paulo vem a campo com a seguinte provável escalação aí, né? O treino teve hoje, né? Nesse sábado teve treino. E foi assim, mais ou menos, que o Rogério preparou a equipe. Galera, o São Paulo deve vir a campo com Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo. Meio campo com Rafinha, Luan, Rodrigo Nestor, André Anderson e Wellington. Na frente, Luciano e Caleri. Galera, sobre essa escalação, já adianto pra vocês aí. O Wellington pode dar o lugar ao Reinaldo, tá? E o Luciano, que por causa desse jejum, né? Os gols perdidos e tudo mais, a titularidade dele deve estar ameaçada, hein? Então pode ser que ele dê o seu lugar pro Éder. Ah, e isso é uma provável escalação. A gente tá supondo aqui que a escalação é essa, devido aos desfalques e tudo mais, né? Então a provável escalação do São Paulo é essa aí. Mas o Rogério pode promover essas duas mudanças, né? O Luciano, ele tem mais agradado a torcida, assim. Vamos ser realistas. Não sei se vocês concordam. Se não concordar, pode comentar aí, galera. O Luciano, ele tem deixado a desejar. É muita garra, mas pouca técnica, né? Então talvez, até pela falta de atacante nosso, porque o Rigoni foi embora com o Crespo, sobrou o Éder ali, e o Éder, o Rogério Senna já demonstrou que gosta dele, né? O Éder deixou, deu espaço pro Luciano, né? Perdeu espaço dele pro Luciano, muito pelo apoio da torcida. Luciano tá deixando a desejar mesmo. E pode perder o seu lugar de novo. O que vocês acham? Então essa aí é a provável escalação, tá? O André Anderson, que eu coloquei aqui como titular, mas ele pode também deixar o seu lugar pro Patrick. Então pode ser que haja essas mudanças aí na escalação inicial do jogo de amanhã. O que vocês acham, galera? Vocês acham que o São Paulo, mais uma vez, com três zagueiros. A gente pôde observar que o três zagueiros do São Paulo vai bem, né? Então acho que o Rogério acertou o time nessa formação. Mas amanhã é jogo pra vitória, né? Não dá pra sair do Morubi sem outro resultado que não seja vitória. Já perdemos muitos pontos pra equipes lá debaixo da tabela, ou até mesmo pro Corinthians ali, massacrando os Corinthians lá. O Curitiba, por exemplo, a gente perdeu, né? De ganhar ponto em cima dos caras ali. Embora o empate não foi tão ruim assim, haja vista que os caras estavam com aproveitamento 100% dentro de casa. Mas pelo primeiro tempo, o São Paulo podia sim sair com os três pontos de lá. Então a gente perdeu muito ponto. Muito ponto mesmo. Então amanhã não tem outro resultado que não seja vitória interessante pro São Paulo, né? A torcida vai estar em peso no Morubi, tenho certeza. Bastantes ingressos já foram vendidos. Quem puder compareça mesmo pra dar esse apoio pro São Paulo. E vamos lá, vamos que vamos. Vamos sair com os três pontos de lá. Inclusive quero deixar meu palpite pra amanhã, galera. Pra mim amanhã o São Paulo vence por 2x0. Acho que o São Paulo ganha de 2x0. Na zona não vamos tomar gol do América. E vamos deixar dois ali, vamos sair com os três pontos. E vocês, galera? Qual o palpite? Deixa aí, comenta aí que na live pós-jogo, aquela live que eu sempre faço, eu vou comentar se alguém acertou ou não, beleza? Conto com a sua participação na live também, hein? Mudando um pouco de assunto, galera. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Belmonte, né? Sobre a janela de transferência, contratações e tudo mais. O Belmonte deu uma entrevista recentemente. E porque surge muitos boatos e tudo mais sobre contratação de jogador. Ele já deixou bem claro, galera. Não vai haver qualquer coisa. Lucas, qualquer outro jogador, é tudo fofoca. Antes da abertura da janela em julho, 18 de julho, se eu não me engano, antes dessa abertura da janela, o São Paulo não vai, pelo menos da parte oficial do São Paulo, não vai ter nada de contratação de jogador, nem nada, nem especulação. Eles vão deixar tudo pra depois que abrir a janela. Então, qualquer coisa que vocês verem aí na internet e tudo mais, ah, será que volta? Ou será que o São Paulo vai contratar outro jogador e tal? Esquece. Oficialmente não vai sair nada. Porque tem um problema de aliciamento, né? Por exemplo, falaram-se muito de um zagueiro aí, agora do esporte, não lembro que jogador que é agora. Me fugiu da cabeça, galera. Acho que é Adriel, só acho. Do esporte. E não pode chegar e falar antes, porque senão vai dar aliciamento, aí vem punição na FIFA e tudo mais, até complicado. Beleza? Então, esquece, tá? Antes da janela em transferência, não vai ter nada. Beleza? Então é isso, galera. Amanhã, espero que venha três pontos. Novamente, agradeço a vocês que assistem ao nosso vídeo. Vamos torcer pro Tricolor. Beleza? Se inscreve no canal pra dar aquela força. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana, um ótimo sabadão e domingão pra vocês. Beleza? Fica assim, valeu. Até mais.